Renação Colorado! Tô na área, hein? Tô na área, cestou e cestou com bomba, ou melhor, bombas! Bombas trazidas pelo jornalista Wagner Martins na manhã desta sexta-feira. Porque dois jogadores estão encaminhados com o Inter e estão voltando ao Clube do Povo. Como o próprio Vaguinha disse, o Inter ativou o modo Repatriar e dois jogadores estão chegando e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Já deixando aquele convite pra você se inscrever no nosso canal, clicando no botão vermelho aqui embaixo, deixando aquele like. E é claro, não esqueça de ativar o sininho porque a qualquer momento nós estamos aqui, qualquer novidade sempre estamos na área. Então bora, nação! É o seguinte, o time gaúcho está todo aí no mercado de transferências e o nome do Charles Arangue surge como um nome forte pra voltar ao Inter. E ao que parece, agora o negócio acabou se desenrolando e de acordo com informações do jornalista Wagner Martins em seu canal no YouTube, a contratação estaria encaminhada. Segundo ele, tem dirigente na Europa finalizando pré-contratos. Então vamos às palavras do Vaguinha sobre o chileno. Abre aspas, sobre Charles Arangues, sim, o Inter tem um dirigente na Alemanha neste momento finalizando uma negociação de meses com o chileno. O Inter vinha conversando, vinha negociando, vinha tentando baixar a pedida salarial, o que aconteceu? Isso fez com que o Inter viajasse no começo da semana para a Europa, fecha aspas. Inclusive fizemos vídeo aqui, hein? Fizemos vídeo esses dias falando que o chileno havia aceitado reduzir a pedida salarial. Então quem acompanha o canal já tá ligado. Apesar de ter dado a informação, vale lembrar que o repórter preferiu não expor a identidade de quem estaria na Alemanha representando o Inter para efetivar o negócio. É, mas não parou por aí. Não parou pelo Arangues, tem outro jogador, mais um que estaria voltando ao Colorado. E o Internacional está próximo de assinar pré-contrato com o centroavante Luiz Adriano. Segundo informações do Vaguinha, o atleta de 35 anos que está atuando na Turquia, mais precisamente no Antalya Spor, estaria perto de retornar ao Clube do Povo. O jornalista recebeu a informação de que o acordo está bem encaminhado e as cláusulas de produtividade já estão sendo debatidas entre as partes. Lembrando que o vínculo do Luiz Adriano lá na Turquia vai até junho, mas a intenção é conseguir uma liberação antecipada. Outro ponto a ser lembrado é que apesar da idade, o centroavante é visto como uma aposta para o Colorado, já que o rendimento dele no futebol brasileiro ainda é incerto. Mas e aí, torcedor? O que você acha desses dois nomes? Charles Arangues, Luiz Adriano, próximos do retorno ao Clube do Povo? Dois reforços aí sim, reforços para incrementar, para elevar o elenco do Internacional? O que você achou? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a tua opinião. Já sabe, né? Não esquece, se ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho, porque a qualquer momento, qualquer novidade, nós estamos na área aqui no YouTube e também no nosso site e nas redes sociais. Então fiquem ligados.